Afinal, o CS2 é mais leve ou pesado que o CSGO? Qual jogo roda mais liso? Qual jogo que roda com mais FPS? Todas essas respostas e muito mais vocês verão agora em um dos vídeos mais completos de FPS no CSGO e CS2 que vocês já assistiram na história desse YouTube. Então já fique confortável, pegue um suquinho, uma pipoca, porque esse vídeo é extremamente importante e será útil para muitos de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o CSGO337. Rapaziada, vejam só. Eu percebi que existem três tipos de pessoas, aquelas que querem o melhor desempenho no jogo, e para essas pessoas eu vou testar as configurações dos mínimos gráficos. O próximo grupo de pessoas é aquele que deseja o jogo mais bonito possível, e para esses eu irei testar as configurações mais altas. O terceiro grupo é aquele que gosta de misturar configurações, deixando o jogo mais personalizado de acordo com seu gosto. Infelizmente, esse último grupo eu irei desapontar. Eu não, né? Os resultados que eu colhi. Antes de começar a responder os testes, eu já quero responder a pergunta de milhões. O CS2 é realmente mais pesado que o CSGO? E a resposta é... sim. Não importa a configuração que teste, o CS2 pode chegar a ser de 20% a 30% mais pesado que o CSGO. Porém, há muitas outras coisas por trás dessa afirmação que eu acabei de dizer. Todos os testes realizados aqui serão feitos baseados nas configurações do Felipão. E para quem não está ligado, é o produtor do canal. E as configurações de sua máquina são essas, as configurações básicas. E que são as que importam nesse caso? Uma placa de vídeo RTX 2060 de 6 GB, processador Ryzen 5 5600X, além de 16 GB de RAM. Iremos também usar 4 dos 5 mapas que temos disponíveis hoje para o CS2, sendo eles Dust2, Mirage, NUC e Overpass. Nessa primeira etapa, começaremos testando 3 cenários diferentes. O cenário 1 é o CSGO e o CS2 com tudo no mínimo. Vamos começar comparando algo simples. Pontos iguais, sem nada acontecendo, apenas para ter uma ideia do FPS médio. A média de todos os pontos testados foi de 750 FPS no CSGO, que caiu para 500 FPS em média no Counter-Strike 2, o que representa uma queda de 33%. É muita coisa, rapaziada. Muita coisa mesmo, quase 50. Mais um pouquinho, já bati em 40. E 40 para 50 também é, pô, mais um passo. No segundo teste, iremos comparar o CSGO e o CS2 com tudo no máximo. E para quem não está ligado, é a configuração que eu utilizo. Até muito por conta dos vídeos. Com todas as configurações no máximo, a média de todos os pontos testados foi de 450 FPS no CSGO, que caiu para 200 FPS em média no CS2, o que representa aí uma queda de 55% no desempenho. É de se assustar. Contudo, rapaziada, se olharmos para a qualidade da imagem, podemos notar que essa queda não foi à toa, pois a Valve definitivamente conseguiu, através do Source 2, elevar o nível gráfico do jogo. Está tudo muito mais bonito. No mapa da NUC, pelo menos, eu consigo notar muito essa evolução. Se olharmos os detalhes, iluminação, texturas, cores, percebemos claramente como o CS2 é um jogo muito superior ao CSGO em níveis gráficos. Portanto, se estivermos comparando as configurações altas com as configurações baixas, significa que o CS2 com tudo no máximo tem uma queda de 7% no FPS, em troca de uma imagem visualmente muito mais bonita e agradável. Para quem não entendeu, eu tentarei ser um pouco mais informal. O que eu quis dizer é que, ok, em comparação ao CSGO, o CS2 com tudo no máximo, pô, menos 55% do desempenho. Agora, se formos comparar o CS2 com tudo no máximo com o CS2 com tudo no mínimo, a queda foi de 7%. Aí não é tanto assim. A minha máquina é realmente muito boa. Porém, quando eu jogo, normalmente eu estou gravando. E aí, mano, tem vários outros softwares que estão rodando ali junto com o CS ao mesmo tempo. Então, eu tenho um pequeno macete aqui, que me custa muito pouco mensalmente, que me ajuda a rodar o jogo com tudo no máximo e, mesmo assim, rodar bem, rodar tranquilo. Muitos de vocês não sabem, mas abrir o CSGO pela Steam não é a melhor opção quando buscamos alto desempenho. Existe um launcher que é utilizado muito no Brasil, inclusive por ProPlayers, afinal, ele é compatível com o de Safe City. Esse launcher é o FPS GO. Quando você o abre pela primeira vez, ele encontra a melhor configuração na sua máquina e alcança o melhor desempenho possível. Além disso, esse aplicativo parece que é mágico, porque se você o fecha e decide abrir o seu jogo de maneira convencional pela Steam, seu CS volta exatamente nas configurações que estavam antes. Ou seja, você quer jogar e quer desempenho, você abre pelo FPS GO e vai ter lá muito mais FPS. Porém, vamos supor que depois da partida você queira ver alguma skin com tudo no máximo, ou então com alguma outra configuração do CS. Mano, você só fecha o FPS GO, abre pela Steam e o seu jogo abre como antes. Você não precisa ficar voltando tudo manualmente, tá ligado? É bizarro, assim, é bizarro de tão bom. O FPS GO, sim, terá suporte para o CS2 muito em breve, mas por 7 dias gratuitos você já pode testá-lo no CSGO. Você testa por 7 dias sem compromisso algum. Você não precisa, por exemplo, colocar seu cartão de crédito lá. Não, você testa por 7 dias. Se for bom, você assina o plano, que é muito baratinho também. Pra quem tá precisando e sonha em comprar um novo PC, até lá o FPS GO pode te salvar. Então eu vou deixar o link na descrição aí. Mano, testa pelo menos. Tô recomendando algo que você vai testar e se você gostar, se for bom para você, você compra. Caso contrário, você não usa. Só isso, você não assina. Mas vale a pena, rapaziada, pode confiar. Mas agora voltaremos aos testes. Mas e se compararmos o CS GO com tudo no máximo e o CS2 com tudo no mínimo? Esse é o terceiro teste que fizemos. Pensamos que talvez uma comparação de imagem mais justa seja comparar o CS GO em configurações altas versus o CS2 em configurações baixas. E se fizermos isso, o CS2 desempenha cerca de 10% melhor. Isso mesmo. O CS2 com tudo no mínimo é mais leve do que o CS GO com tudo no máximo. O jogo fica um pouco menos detalhado. Mesmo assim, com uma aparência muito viva. Aqui temos uma esperança para aqueles que achavam que não poderiam jogar o CS2. Que eu pensei que não ia tancar. Nessa próxima etapa, eu decidi correr pelos mapas durante 60 segundos para ver o que eu conseguiria extrair disso. Logo de cara, percebemos que o CS2 continua desempenhando pior nas configurações mais baixas e mais altas quando comparado com o CS GO. Devemos lembrar que o CS GO foi desenvolvido e roda utilizando a tecnologia do DirectX 9. Algo bem mais antigo. Já o CS2 utiliza o DirectX 11, um motor gráfico muito mais novo. Mas não apenas isso. A Valve utiliza em seu novo jogo um motor gráfico extremamente poderoso desenvolvido pela AMD chamado Vulkan. Contudo, o Vulkan não é usado a todo momento enquanto o CS2 está rodando. Ele foi desenvolvido para entrar em ação apenas em momentos que o jogo aparente estar mais instável. Supondo que muita coisa esteja acontecendo ao mesmo tempo no mapa e o FPS começa a cair. É nesse momento que o Vulkan entra em ação com o intuito de estabilizar o jogo. Por fim, o último teste. O teste de processamento. Por conta da Source 2, o motor gráfico do CS2, podemos notar que o novo CS utiliza de mais núcleos do processador quando comparado com o CS GO que utiliza a Source 1. Isso significa que o jogo acaba se beneficiando por usar mais núcleos. E para testar isso, eu voltei dentro do CS GO e percebi que o jogo puxa menos núcleos do que deveria. Como podem ver, no processador onde o teste foi feito, o CS GO puxa cerca de 12 núcleos. Já no CS2, por ter um motor gráfico mais novo, quando realizamos o mesmo teste, percebemos que ele usa praticamente todos os núcleos do meu processador. E essa é uma das razões para o CS 2 acabar gastando mais energia e consumindo mais que o CS GO. Bem, a indústria é isso. Os jogos vão evoluir, ficarão mais pesados. O CS 2 já não é mais o futuro, é o presente. Se você mal consegue rodar o CS GO e está com medo do CS 2, claro, o que eu aconselho é que você aprenda a jogar com tudo no mínimo. Pode ser difícil, porém, é uma questão de adaptação. Eu que já estou provando do CS 2 há um tempo, posso garantir, é muito melhor jogar com tudo no mínimo do que não jogar. O jogo está sensacional. E sonhem, rapaziada, sonhem, sonhem bastante. Se você não tem um PC Gamer, se você não tem a máquina dos sonhos, você não tem por enquanto. Porque se você fizer o certo pelo certo, correr atrás, continuar trabalhando, você vai conseguir em algum momento. Eu, inclusive, recomendo aí a Estúdio PC, é loja parceira do canal, eles têm uma linha ali só para CS, eu vou deixar o link na descrição. Compreendo na Estúdio PC, eu garanto uma coisa, vocês terão uma boa máquina, por um preço justo, não terão problema na entrega. Fica aí também a minha dica. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal. Eu acho que eu estou esquecendo de algo. Lembrei, já lembrei. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição.